Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu tô trazendo pra vocês, esse cut cut, essa coisa mais linda, tá? Que é o Mini Alice. Ele já existe aqui no canal, na fita número 9, tá? Que é um sucesso, tá? Aquele tipo de laço bem viciante. E agora, eu trouxe ele na fita número 5, tá vendo? Olha que coisa mais fofa que ele ficou, gente, muito delicado. À medida que eu trouxe dele, ele fica um lacinho de 7 cm, tá vendo? 7 cm, gente, é um lacinho bem delicadinho mesmo, tá vendo? Bem cut cut. Então, eu fiz ele nessa essa fita aqui, coloquei a de poar por fora, branca, a de poar por dentro. Aqui eu já fiz ele com essa fita aqui, que é maravilhosa, olha que lindo, tá vendo? Aí eu coloquei a temática aqui, a amarelinha e a rosinha por dentro. Dá pra poder brincar com as cores, mas também dá pra fazer esse lacinho na fita e no biquinho de pato, tá vendo? Olha que coisa fofa que ele fica. Se for fazendo o biquinho de pato, vocês vão usar o biquinho de pato 5,5, tá vendo? Tá? E ele fica na medida de 7 cm. Então, vamos lá, vamos pro passo a passo, tá? Do Alice, do mini Alice. Eu vou tá colocando ele na meia de seda, de slim, tá? Eu mostro como fazer essa meia de seda, tá? Slim aqui no canal, vou tá deixando na descrição do vídeo. Também vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O link com a fita número 9, tá? Pra vocês estarem lá. Esse aqui é um aplique, que é um passador, que eu vou tá usando. E pra fazer esse laço, o que nós vamos precisar, tá? Ó, três tamanhos de fita, tá? Ó, lembrando que serão dois de cada, tá? Seguindo os mesmos tamanhos. Então, nós vamos tá usando, ó, a fita temática, que é o que vai ficar de fora, tá? Nós vamos tá usando dois pedaços de 22 cm, tá vendo? Da fita de 25 mm, tá vendo? A fita de 25, nós vamos tá usando dois pedaços de 22 cm, tá bom? A fita azul, que vai ficar por dentro, nós vamos tá usando dois de 20, tá bom? E a rosa, que vai ficar essa azul é do meio, a rosa de dentro, dois de 19. Então, ó, recapitulando pra vocês, aqui é o seguinte, ó, 22, 20, 19, entendeu? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as fitas, tá? Todas elas, nós vamos selar as pontas, e depois de selado, nós vamos fazer isso aqui, ó. Uma marcação aqui, tá vendo? Ali, ó. Em todas as fitas. Na azul e na rosa, eu já deixei selada, tá, gente? Pra poder adiantar o vídeo, ali, ó, novamente. Agora, nós vamos pegar essa marcação, vamos colocar essa daqui, tão vendo? O mesmo nós vamos fazer com a outra fita, ficando 22, 20 e 19, tá? Nessa posição, tá bom? 22, 20 e 19. Quando você virar, elas vão estar assim, ó, tá vendo? As pontas aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Ah, nós vamos botar ponta com ponta e com ponta. Vou colocar um alfinete desse lado. O mesmo nós vamos fazer deste lado aqui, ó. Bom, prontinho. Agora, vai ficar assim, normal, tá? Alfinete pra baixo, fita lisa pra dentro, nós vamos colocar uma ponta sobre a outra, ficando meio centímetro aqui, tá? Meio. Agora, nós vamos trazer esse alfinete aqui, colocando ele exatamente no meio, hein? Esse laço aqui é muito fácil de fazer. Tanto com duas fitas, como com três, ó. Ficando assim, entenderam? O que que nós vamos fazer agora, ó? Vamos juntar, tá vendo? Todas as pontas, tá? Agora, aqui, nós vamos, ó, colocar por cima, pegando tudo. Um, tá? Ó. Dois, tá vendo, ó? Dois. Isso aqui, ó. Três, tá? Agora, ó. Quatro. Tirar esse alfinete. E esse daqui, segurando. Quatro. Cinco. Tá? Seis. Ó. Sete. E oito pontos, tá? Ele começa você indo por cima, se enfiando por cima e saindo por cima. Feito isso aqui, nós vamos puxar, tá? Vamos franzir, segurar, tá bom? E agora, nós vamos voltar arrumando, tá? Ó. Vou pegar um apoio aqui com a mesa. Para poder estar voltando novamente com a agulha. Então, vamos lá, ó. Aqui, minha mão tá escorregando. Então, deixa eu pegar o alicate aqui, ó. Prontinho. Então, ó. Prontinho. Isso aqui. Agora, eu vou colocar novamente. Vou sair aqui no meio, tá? Prontinho. Ó. Feito isso aqui, nós vamos arrumar, tá vendo? Agora, vamos cortar. Meu Deus. Pera aí. Pera aí, minha tesoura de arremate tá cega. Ó. Viram? Ele já sai dessa forma aqui. O mesmo eu vou fazer com esse aqui agora. E já volto para poder mostrar para vocês, tá bom? Então, ó. Vou acelerar e já já eu volto, hein? As duas pontas tá iguais. O que nós vamos fazer? Vamos colar, tá vendo? Com cola quente. E esperar secar, tá? Aqui, ó. Eu trabalho com a pistola de 60, tá? Tô virando. Vocês sempre me perguntam. Lilian, qual pistola você indica? Gente, a Ramos Preto ou a Ladeira, tá? Eu gosto da de potência 60, tá bom? Tá? Virei. Agora eu vou colocar mais cola quente aqui, tá vendo? Vou passar a fita número 2, tá? Por cima. E vamos virar novamente. Aqui embaixo, agora, gente, ó. Se eu fosse colocar o bico de pato, eu estaria fazendo quase que o mesmo processo que eu vou fazer agora, tá? Porém, a gente passa cola no bico de pato, né? Aqui eu vou aplicar a meia, ó, lá, nessa posição. Deixa eu cortar aqui a fita número 2. Vou passar por aqui por baixo, tá? Aqui do lado eu vou estar colocando, ó, cola quente. Vou estar virando, arrumando, tá vendo? E deixa eu tirar esse fiapo. Vamos pegar o passador, tá? Aqui, a maioria dos passadores de acrílico, tá vendo? Ele vem com uma película, tá? Então, ó, eu vou colocar a fita aqui por dentro e aqui. A fita faz o processo da linha no botão, tá? Ó, mais ou menos isso. Vamos ajeitar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Pra centralizar. Prontinho. Agora, eu vou colocar mais cola quente aqui e aqui, ó. Isso daqui, ó, tá? Agora, vamos selar a fita número 2, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui. Nessa posição correta, eu vou colocar uma etiqueta pra fazer o acabamento, tá vendo? Ficando assim. Olha que coisa mais cuti-cuti que ficou, gente. Olha isso aqui, gente. Mais uma. Tem meninas que adoram as dicas na fita número 5, né? E tem mamães que gostam de laço grande. Tem uns que não, né, gente? Olha. Olha esse aqui como que ficou perfeito, tá? Ele também dá pra fazer no biquinho de pato, tá? Fica a coisa mais fofa do mundo. E tá aqui. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, meninas. Então, ó. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo. Qual é a dica? De hoje. E lembrando de sempre sonhar. E um detalhe pra vocês, tá? Me veio essa palavra na mente agora e eu gostaria de dividi-la com vocês. Um desafio que você não vence passa a ser o seu limite. Então, bora, gente. Vambora desafiar a vida e vencer os desafios. Um beijo, fiquem com Deus, tá?